E aí Vitória, tá brincando de que? De slime, de amueba, de farinha de trigo da mãe? Ele seca. Aí ele seca. Ah, é uma massa de EVA. É. Dá pra fazer um monte de coisa, né? É. Aí, você que me deu. Foi eu, né? Acho que você pegou meu. Eu não dei pra você, você pegou meu. Gente, o que vocês quiserem, eu falo pra vocês como que faz ela ficar mole. É legal, né? É. Tem um segredinho, né? Pra ficar sempre mole e não vai ficar dura. É. Aí você volta de novo e consegue modelar outras coisinhas. É. Brinquedos, dá pra fazer móveis, né? É. Comidinha. É. É legal, né? Vitória, o que chegou? Nossa! Deixa eu ver. Chegou a encomenda sua, né? O que será é a unha? O que será é o macaquinho? É, mas eu não sabia a cor. Que cor será? Gente, vocês comentam, tá? Comenta aí, amiguinhos, qual a cor que vai ser o macaquinho. Ai, ai, não tem. Calma, daqui a pouco o macaco sai pulando aí. Vocês tem estresse? Comenta aí. É, olha lá. Chegou no correio a encomenda da Vitória. Que legal. Mas esse macaco vai sair pulando aí, amiguinho, ó. Tá vendo? Abrindo. Abrindo. Que legal a Vitória. Olha, olha lá. Mais embalagem. Qual vocês acham, gente? Qual que vai ser a cor lá? Tá vendo, amiguinho? Tem várias cores, ó. Olha, tem um... É uma coleção. Olha, que legal, né? Foi caríssimo esse negócio. É caro, né? Deixa eu ver, né? É um macacoinho. Eu vou cantar. Vamos ver, gente. Um, dois, três. E... Já! Uau! Qual que é? Eita, gente! Qual que é? Não sei. É uma caixa de... Meu Deus! É só uma caixa? Não sei. Não sei mesmo. Ih, meu Deus do céu. Gente, o que é? Qual que é? É um... É um macaquinho. Que cor? Preto. Preto! Preto! Pera aí, tá difícil. Eita, esse macaquinho quer sair, não? Mostra aí, macaquinho. É, ele sim. Olha aí, neguinho. Olha que bonitinho o cabelo dele. Vamos ligar? Olha, liga aí, ó. Pera aí. Como que liga aí? Tem uma instrução. É, tem um manual de instrução. Deixa eu ver, gente. Olha, ele faz coisas. Gente, eu vi no negócio que eu encontrei ele, né? Ele sai correndo, pulando no galho. Sai nadando na praia. Eu acho que ele faz tudo isso. Olha, igualzinho de rock'n'roll. Olha, ele é um metaleiro. Nossa. O cabelinho verde. Deixa eu ver. Bem próximo aqui, ó. Nossa. Mas olha aqui. Ele põe o cabelo desse azul. Azul e ele é verde, né? Verde. Acho que ele tá bem... Ele gosta da natureza. Verdão. Deixa eu ver depois. Mostra aqui, pãozinho. Deixa eu ver como que é o detalhe. Deixa eu ver como que é o detalhe. Olha lá. Oh! Ele mexe com os olhinhos. Ele falou... Olha aqui. Ai, deixa eu ver. Quando você aperta aqui em dois minutinhos, ele faz um barulho estranho. Oh! Não, peraí. Oh! Oiii! O macaco dá o pum. Dessa? Querido? Qual é o nome dele? Ainda bem que não sai um cheiro estranho. Qual é o nome dele, pai? O nome dele? Vamos ver. Olha o nome dele aqui, ó. Amiguinho, ó. É um breque. É a cor dele. Breque é preto. É só cor aqui, ó. Ó, pink. Ai, tá dando bem pra você, gente. É aqui, ó lá. Também, ó lá. Blue. Gente, né? Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. É um macaquinho que fica abraçado no dedinho, né, Vitória? Como que abraça o dedinho, ó lá? Ele também dói. Olha lá, ele fica pinturado. Ele é muito bonitinho. E eu tenho um, mas ele não funciona. É, ela tem um azulzinho, ó lá, amiguinho, ó. Ela tem um azulzinho. Mostra o azulzinho aí, amiguinho. É, mas ele não funciona. É, mas ele vira uma coleção. É. É porque você tem muito tempo de ser azulzinho. Aí você queria um que funcionasse, né? É. Olha, amiguinho, ó como que é, ó lá. Ó aqui que é bonitinho. Olha, ele se mexe. Olha lá, ele balança a cabecinha. O outro tá balança a cabezinha, mas é a Vitória que tá mexendo. Olha lá, que bonitinho. Esse é o macabre. Olha lá, faz barulhinho, ó. Olha lá, fecha o olhinho. Ó, quando ele mexe no cabelinho dele, ó. É carinho, ó. Carinho. Ele dorme também. É, ó. Que bonitinho. É. Gente. Quem gostou, dá um like. Inscreve no canal da Vitória ali. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Tchau. Vamos dar tchau. Dá um beijinho. Tchau, Vitória. Tchau. Tchau. E vem beijou. Tchau, tchau. Tchau. Não alimentar e permanecer somente naquilo, tá bom? Tá bom? Vou passar aí pra vocês. Obrigada. De nada. Cuidado, Vitória. Cuidado, tem dinossauro aí. Ai, meu Deus. Tchau. Olha lá, ela tá lá, ó. Olha o tamanho da gargola. Olha o tataruga. Tem. Tem tudo esses bichos, ó. Só não toca nelas. Olha a tataruga. Olha a tataruga ali, ó. Olha a tataruga. Olha a tataruga ali, ó. Olha lá. Olha. Olha aqui. Tá dormindo, ó. Que bonito. Meu Deus. Essa aqui é a que ele arranca lá. Essa aí arranca dedinho. Ó. Não faz senão, ela não. Não é ela não, não. Não faz senão. Desce, Vitória. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha aquele vermelho, meu irmão. O trem passa aqui. É o tuiu-iu. É o tuiu-iu. É o tuiu-iu. Ai, pô. Tô cá caindo aqui. Esse é o cilhote, não é? É o cilhote tuiu. Por favor. Deixa eu... Agora, eles são mais... É o cilhote, Gabriel. É o cilhote. É o cilhote. É o cilhote. Acabou de nascer. Ó lá. A casa dele. Vamos ver os vermelhos lá. Olha o vermelho. Olha os vermelhos, coisa mais bonita, ó. Olha a tataruginha aqui. Ó, Vitória. Fica quieta aqui. Não vai perto dele. Olha a tataruga aqui, Vitória. Tem uma em cima da outra. Nossa, aqui não é... Não rela, Nelson. Ó lá. Olha o papagaio. Olha que legal, ó. Olha a casa dessas aí, ó. Tô calma, né? Ela não vai embora. Ó, tem que ficar mais bravo aqui. Ah, eu tenho que ir embora. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.